Estamos de volta com mais um rolê de Shining Soul 2, agora eu vou para a fase do gelo, peraí que o som está alto do meu lado. Na ideia esse jogo foi muito mal mixado sonoramente, tem a música muito baixa e a música muito alta, igual o Suicodem 2. Porra, a música de guerra comiu o som de tudo. Mas enfim, continuando, eu dei uma mudada de foco de vez mesmo no meu personagem, eu dei uma opada boa, eu dupliquei o Spawn R-Wire e o que acontece? Eu já estou com bastante força, estou com 107 de ataque para ter ideia e também estou com o livro, na verdade com o livro eu fico com 108. Ou 102, sei lá. Mas enfim, esqueci que ele demora para carregar. Eu viro uma aranha agora. E tipo, ainda não estou batendo muito bem, mas eu acho que conforme, eu só estou botando ponto lá. Logo, logo estou botando a habilidade level 4, falta só mais 2 levels. Mas até lá eu vou ficar usando Darkness mesmo, Darkness não, Demon Breath eu acho. Acaba nunca não é desgraça. Eu comprei bolinho, glória a Deus, abençoado seja. E enfim, parece que pelo que eu vi, essa habilidade no level 7, você vira aqueles Rony Warrior, sei lá, aqueles Centauros que tem lá para as últimas fases. Aí eu fiquei empolgado, porque eu achei maneiro. E também descobri que soma os status do bicho junto com os meus status. Então tipo, quanto maior o level sobe muito o dano. Então, eu quero fazer esse mago aí que vira monstrão e saiba tendo todo mundo, tipo um lobisomem. Só que Lobos Centauros, não, Centauros Homem? Mas Centauros já é meio homem, então eu não sei. Vamos seguindo. Mas assim, se eu fosse... Usar o negócio de Morphe agora, porra, ia passar muito perrengue nessa fase aqui. Olê! Opa! Isso aí é dinheiro. Opa! Na cagada aqui, nem... Ia passar batido, mas deu aquela embicadinha. Que veio... Opa! Um outro livro de Morphe. Ah não, é Drain. Drain? É Drain. Drain é outra habilidade maneira, né? Bom que você poupa... Tem que ficar usando item, mas... Entre usar item e dar dano, eu prefiro dar dano. E comprar comida, no caso, né? Caraca, que mira, hein? Nossa Senhora do Céu! Aí... E muito rápido você... O que ele tem de velocidade, eu tenho de mira. Mas o alcance também é grande pra caramba, meu Deus. Ô, desgraça. Vem pra cá. Falei? Mas aqui não tem como ver direito mesmo. E pô, essas aranhas são... Pô, é de fase muito antiga. Botar ela aqui agora... Mas ela dá um daninho, né? Então pra você ver a dificuldade que ela... Ela começou sendo, tipo, muito especialzona. Aparecer, sei lá, duas vezes na fase, duas vezes em outra. Agora está banalizado, virou um monstro fraco da fase. Eu ia até desligar o instalador, eu vou desligar o instalador na verdade. É assim que eu tenho que matar esses bichos aqui. Dei mole, eu ia fazer isso, mas esqueci totalmente. Agora estou vendo, tem algum som aí que eu queria ter pensado em evitar. Agora nesse momento eu vou solucionar um mistério que eu sempre tive para mim, e eu sempre quis saber o que acontece. Ah não, é depois que ele vem, ou não é aqui. Eu estava querendo ver quando é que vai ser quando eu lutar contra eu mesmo. Tá, o bichão veio para cima de mim. Ah, o bichão. Ah, o bichão. Eu acho que eu vou virar o bicho aqui. Eu acho que vai ser melhor. Ou não né. É, estava dando bastante de dano. Mas às vezes não é nem de dano né, a quantidade de porrada eu não sei. Aí, foi. Tomou realmente ela de dano. Então, essa parte aqui é extremamente importante você salvar a princesa. Porque ela foi pega, porque ela estava espionando o pessoal lá. Aí ela descobriu a senha de entrada da... Não lembro de qual fase, mas eu acho que é da próxima fase na verdade. Com certeza que é a próxima fase. Mas enfim. Aí tem que botar uma senha lá para alguma coisa. Aí ela ouviu a senha e assim que você salvar ela ela te passa a senha. Se não, você não consegue entrar na porta lá. Aí é só tristeza. Opa. Opa, foi de bola. Vai falar, opa foi e show de bola ao mesmo tempo. Aí ficou, opa foi bola, não sei. Pô, essa musiquinha do nada tem uns agudos que tipo vai alto pra caramba. Esse macaco aí, pô, se pegar um golpe e vir, matava fácil. Tô com 25 de HP. Nem sei como eu não morri ainda. Tem alguma coisa pra cá, né? Ué. Ah, tá bom, né? Ou será que eu já tinha ido ali? Opa. E aí, muita coisa. Tá bom. É bom o controle. Bola controle. E aí, tá bom. Porra, matar esses gigantes Isso é chato pra caralho, nossa senhora do céu, 80 mil golpes, ele lá andando em câmera lenta, aí tem que ficar esperando carregar o golpe, não tem, ih, pronto, cheguei aqui de volta, não tava contando com o alcance dele ser tão grande, demore, subestimei meu inimigo, O que é aquilo né, você olha porra, é slime né mano, não vou morrer pra slime, eu morri pra slime, claro, era slime de gelo, não sei o que lá o que, mas era slime, Eita desgraçado jacaré, cocrodilo, cocrodilo é muito bom de falar, fala essa palavra, cocrodilo, Ah, eu dei tanta volta ali cara, eu fui tipo, baixei o Ronaldinho Gaúcho, dei 50 mil livres, errei o ataque, levei um tapa da goiaba, Tem coisa pra cá né, ah, você acha que eu sou besta? Dois baú, é, mais um morphe level 5, e mais uma vez meu controle dando doideira, Ah, eu não sei se é cabo USB, se é o controle, que eu já tenho medo de alguns 5 anos, mas no fim das contas, aparentemente, o pulo pode estar cagado, Se tá dando certo ou não é, minha vida? Futebol manager, saco meu irmão, Opa, esses caveirão aí, esses motorqueiros fantasma sem morte, Ainda bem que ele morre facinho e facinho pro meu feitiço, que tipo, Se tivesse, pô, se tivesse resistência aí, ele tá na merda, porque pô, pra derrubar eles num suco, difícil pra caramba, tem que tá com muita dex, senão você erra de golpe tudo, Mas graças a Deus, com magia, só morreu, Pô, macacão de ouro mano, dois de uma vez só nesse espacinho, tá de sacanagem, Não sei se é golden monkey é o nome dele, mas... Ou golden ape, mas deve ser... Não achei que teria mais gente aqui não, Opa, que delícia, que legal, muitas pessoas por aqui, Me fudi, ah não, opa, cagadão, Nossa senhora, fugi com 6 HP, Aí... Preciso de espaço... Eu voltei pro início... Aqui pra ir pra baixo agora... Merda hein, que mole Esses bichos que cospo em gelo sempre mimaram Vamos lá, agora é a hora da vingança E da mira torta Opa, foi Foi mas tomei Foi e não tomei Foi e morreu Vamos aproveitar que eu consegui isso aqui Refúgio, não Opa, esse charme é aqui mesmo? Isso aqui é até bom pousar na próxima fase Sobre uma defesa de fogo Ô caramba Pega no susto Ih, tem defesa muito boa pra dar Vai demorar Ah, não Porra, tem que ser ficado Ai, tem uma machadada na cara Ficar esperando aglomerar pra poder dar dano em todo mundo Eu dei mole aqui, tipo, eu também pode ter pego uma magia que dava dano em área Mas não sabia, mas não sabia qual delas era Pra mim isso aqui é o mais dano em área que consegui Mas pelo visto tem coisa que tipo dá bem mais dano em área Agora o chefão Agora o chefão Tartaruga Na água Agora é sério Agora o agulha vai ficar doido Nossa, eu acertei na outra lá longe Já perdeu duas pernas Gira certo, ô diabo Cara, muito chato Cara, muito chato quando ele fica girando de um jeito que você não consegue bater nele Ah lá Não para Assim também não, filhote Ou será que já matei as pernas todas Ah, não Safado É, pelo menos consegui matar a perna Agora estou eu com o HP E só a cabeça, não 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 é só a cabeça Como Ah, não é só a cabeça É ruim Não dá pra ficar na parte de cima não Ficar na parte de cima desse jogo aí Não tem o 3D Porra Jogando nitidamente na cara do maluco Na verdade eu confesso que eu nunca entendi muito bem esse bar não propósito dele E também nunca parei pra ler o que ele tem a falar não Vou ficar ouvindo uma tartaruga velha de pato-pata Só coisa que eu não vou usar Provavelmente Exceto uma das coisas Isso aqui eu vou usar Na próxima fase Porque tipo Eu preciso de uma coisa pra me dar uma Boa defesa pra fogo Aumenta bastante a defesa Então é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Eu vou estar fazendo a próxima fase Que eu acho que é Demon's Tower E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau